Olha, uma quadrilha de 10 assaltantes levou 4 caminhonetes de uma empresa de fertilizantes em Batatais no final de semana. Mas os bandidos foram surpreendidos pela polícia militar no momento em que negociavam os veículos. Sabe onde acontecia essa negociação? Bem no meio da mata, na periferia de Ribeirão. Veja. No vídeo gravado numa área de mata, o criminoso negocia as caminhonetes roubadas. Entendeu? Novinha, zero. Leilão ela era. Foi fitadada, entendeu? Todas do mesmo modelo. Frontier 2019. Diesel. Todas elas por dentro dela, ó. Ó. Nós tá com a concessionária aqui na mata, aqui, ó. Nós tá com 4 aqui, ó. Entendeu? Tá meio suja porque tá ligado, né? O canal que nós deixamos é bem escondido, mas... Zeras. O bandido não imaginava, mas a polícia chegaria logo em seguida. Pelo menos 10 criminosos correram pro meio do mato. Iniciamos patrulhamento em possíveis locais onde ocorre de deixarem esse tipo de veículo pra esfriar. E por torno do meio-dia, nos deparamos com as 4 caminhonetes na beira do Rio Pardo, lá no bairro Ribeirão Verde. Seis indivíduos estavam nas caminhonetes. Ao se depararem, eles começaram a se evadir pela área de mata. Só um dos bandidos acabou preso. A prisão aconteceu 12 horas após o roubo. O alvo foi uma empresa de fertilizantes em Batatais, como explicou o tenente. Cerca de 10 indivíduos haviam entrado pelo local e rendido o segurança. E de lá, levado 4 caminhonetes da marca Frontier, cofre, diversos notebooks, computadores. Imagens de câmeras de segurança mostram as caminhonetes em comboio. A cena foi gravada de madrugada em uma avenida na zona leste de Ribeirão Preto. Os bandidos seguiam pra mata, onde horas depois seriam descobertos. Tivemos acesso a imagens da avenida, de entrada do Ribeirão Verde, onde foi possível visualizar as 4 caminhonetes passando em comboio, sendo escoltada por mais 2 veículos. A polícia também recuperou um cofre, levado da empresa e computadores. Uma investigação deve começar agora para tentar identificar os bandidos que fugiram. Um deles tinha a informação privilegiada da empresa. A maioria deles seriam da cidade de Batatais, inclusive alguns já teriam trabalhado na empresa e passaram as informações de como funcionaria a segurança lá. O único criminoso preso já tem várias passagens pela polícia. Ele nos informou que já foi preso mais de 20 vezes. Olha, já são conhecidos, né? Você tá vendo até um leilão no meio do mato, os caras estavam fazendo com essas caminhonetes roubadas. E olha, essas caminhonetes, nós mostramos agora há pouco também na região de Franca, viraram a queridinha, né? Os alvos preferidos, prediletos dos bandidos. Eles estão atacando pra conseguir levar essas caminhonetes aí pra fazer esse esquema, né? De revender, esquentar, mandar pra fora do Brasil, fazer leilão, como eles estavam fazendo nesse caso de Ribeirão Preto. Acabaram surpreendidos pela polícia, correram pro mato. Um acabou detido e esse que foi preso vai acabar dando toda a fita, né? Dando, passando os detalhes pra polícia, pra saber como que funcionava todo esse esquema. A casa caiu, trabalho da polícia que você vê aqui no Balanço Geral. Notícia das últimas horas, aqui no Balanço você vê em detalhe.